Porque hoje é sábado. Geraldo Mandré e o seu quarteto novo na sua belíssima brancadação. Esse é um vídeo raro de 1967, talvez uma das filmagens mais antigas de Hermeto Pascual, que aparece aqui de cabelo curto e sem barba, tocando o lendário quarteto novo. Esse grupo instrumental ficou conhecido acompanhando o cantor e compositor Geraldo Mandré, tanto em apresentações ao vivo, como em gravações. O quarteto novo foi uma das coisas mais importantes na minha carreira, justamente porque abriu um campo pra mim como compositor. Tá aí, a gente viu um pouquinho do quarteto novo. E aproveitando que a gente viu esse videozinho, queria conversar com o Fábio, que eu li, que o quarteto novo, o Jacob do Bandolim, são inspirações pro teu trabalho, pro trabalho do quarteto. Como é que é? Fala um pouquinho dessas tuas influências. Bom, o quarteto novo, ele já vem influenciando várias gerações, desde a década de 60, 70, 80, 90 e agora 2000. É que nem eu digo, isso sim que é música de sucesso. 40, 50 anos de sucesso, influenciando músicos no mundo todo. E o quarteto novo tem o grande mestre que é o Heraldo do Monte, que é um guitarrista e que é meu mestre. Dentre outros mestres, mas ele é o cara que eu ouvi tocando quando eu tinha 19 anos. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender a tocar. Eu quero ser igual a esse cara quando eu crescer. Foi sempre minha referência e até hoje é referência. Legal. Fabio, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que você já tocou com a Fafá de Belém, com o Toninho Horta, com o Simoninha. Como é que esses nomes chegaram? Como é que você chegou nessas pessoas? Como é que aconteceu esses intercâmbios aí? Na verdade foi... Quando a gente vai tocar, no caso eu não toquei dentro da banda deles. Eu toquei em projetos, por exemplo. Recentemente eu toquei num projeto no SESC Pompeia, que chamava Trilhando. Que você pegava sobre as músicas de um certo diretor de cinema. Eu toquei no dia de um diretor chamado Carlos Rachemba. Que ele fez Dois Córregos, Garotas do ABC. E aí, o diretor escolhe a banda. E quem, por exemplo, vai interpretar as músicas que ele gosta e as músicas que estão presentes no filme. Então nesse projeto foi três dias, né? A Fafá de Belém e estava o Nelson Aires, né? Teve um outro projeto que é em homenagem a Tom Jobim, que daí estava a Elza Soares, também no SESC Pompeia, né? Estava a Elza Soares, a Rosa Passos, né? Então às vezes é... Muitas vezes é em projeto, assim, né? Você vai tocar, por exemplo, um projeto de uma semana, três dias, você vai tocar com esse pessoal. Acaba conhecendo e trocando ideia com todo mundo, né? E dessa nova geração, assim, o que é que tem te chamado a atenção? O que é que você tem escutado aí dessa nova geração de músicos? Pode ser da música instrumental também. Ah, dessa nova geração, assim, tem muita coisa boa, assim. Aqui no... Por exemplo, eu já cheguei aqui, já estava ouvindo um som na casa do Eduardo, de um grupo daqui mesmo, né? Do Ceará, que eu não conhecia, né? Acho que é o Marimbanda, né? Marimbanda. Marimbanda, estava ouvindo. Também está na programação, né? Isso, é. E eu acho que para todo lugar que você vai, tem gente muito boa fazendo música, então eu procuro ouvir de tudo, né? Mas, assim, é muita gente, não tem como nem falar. É muita gente fazendo coisa. Isso é verdade, tem muita gente boa mesmo. E essa galera da música instrumental, né, cara? Você tem que ouvir muita coisa mesmo, né? Principalmente para quem faz muito improviso. Eu estava conversando com um grande amigo meu que é a música, ele estava falando, meu, improviso não vem do nada. Você precisa ouvir muita coisa para conseguir tirar um bom improviso. É mais ou menos isso, né, não, Fábio? É que nem eu digo, assim, porque tem essa questão da intuição na música, né? Só que o pessoal confunde intuição com coisa mística, e a intuição não é mística. Exatamente. Ela é... A intuição, ela rege o seu conhecimento, né? Então, quando você vai tocar, você tem que conhecer muito. O que vai reger não é seu pensamento, é a sua intuição. Mas para intuir, é preciso conhecer. Exatamente. Olha aí, professor, né? É, pois é. Vamos ouvir mais uma. Fábio Leal, quarteto, aqui no Porquê Hoje é Sábado. Vamos ouvindo. Sábado, loh. Vamos ouvir mais uma. Sábado, ó. Var, lá, ó. Vamos ouvir. Vamos ouvir. No Porquê 꿈. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto